Vamos até Campo Grande, porque agora a Secretaria de Saúde faz uma ação de bloqueio contra a raiva animal. Mais informações diretamente da capital, com ela, a Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, o Centro de Controle de Zoonoses iniciou uma ação de bloqueio contra a raiva após a confirmação da doença em um morcego encontrado morto no último dia 11. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o animal estava em uma via pública sobre a calçada na rua Maracajú, quase esquina com a avenida Calógeras. Na ocasião, ele foi recolhido e enviado para análise laboratorial. Diante da situação, a CESAL decidiu enviar agentes para percorrer ruas e avenidas em torno do local em que o animal foi encontrado. A ação é nesta terça-feira, no quadrilátero da avenida Afonso Pena, Padre João Cripa, Pernambuco, Rua 13 de Maio, Rua Eduardo Santos Pereira e Avenida Noroeste. Este é o segundo caso de morcego positivo para a raiva registrado aqui na capital só neste ano. Geralmente, essa transmissão acontece em decorrência de uma mordedura, arranhadura ou lambedura. Por isso, é tão importante a imunização anual em animais. É com vocês, Rael!